Gênesis 7 Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a sua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti sete e sete, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpo dois, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu sete e sete, macho e fêmea, para se conservar sua vida, a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele, na arca, por causa das águas do dilúvio. Dois animais limpos, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cam, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as três mulheres de seus filhos com ele, na arca. Ele, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade e de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé, na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, assim como Deus planejou o dilúvio e organizou toda esta proteção de vida sobre a face da terra para salvar esta família, uma família que se considerava justa diante de Deus. então, assim será e é o que Jesus tem prometido para nós, que nele a salvação, a proteção, que nele nós somos justificados, perdoados, santificados, justos, somente por Jesus. e Jesus vem da linhagem de Noé. Deus já estava, né, guardando uma geração e separando para ele. que cada um de nós venhamos ser homens e mulheres tementes e trementes a Deus. que sejamos justos como Noé foi com o coração obediente, crédulo, que creu no que Deus estava planejando e executou aquilo que o Senhor colocou no seu coração. salvou a sua família e a espécie humana e animal no face da terra. ali também vêm as sementes que nós venhamos através do nosso testemunho de vida em nome de Jesus salvar na sua família que o Senhor use da sua graça e da sua misericórdia e que venha ouvir as nossas orações e trazer a salvação, a libertação e a cura para cada lar, cada família em nome de Jesus que em todas as áreas de nossas vidas o Senhor venha estender a sua mão poderosa e gloriosa e venha fazer cumprir a sua vontade que é boa agradável e perfeita em nome de Jesus amém 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 Obrigado.